O dinheiro nós comem quem quer, vou te puxar e curvar as mulher Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Cê tá por ser me machuca, piroca Ele é foda, ele é foda, caralho é mesmo, caralho Ele é foda, ele é foda, cê tá por ser me machuca, piroca Cê tá por ser me machuca, piroca Cê tá por ser me machuca, piroca Todo mundo tá ligado que ela fode de motão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse ramo, faz a punição Preguiçona, cachéria, cabuçada, piroca no teu baritão Preguiçona, cachéria, cabuçada De consenso, de consenso, de consenso, de consenso De consenso, de consenso, de consenso De consenso, confusão no pão, para o vinho e sofrada que eu tô te botando De consenso, confusão no pão, para o vinho e sofrada que eu tô te botando Para o vinho e sofrada que eu tô te botando Para o vinho e sofrada que eu tô te botando Para o vinho e sofrada que eu tô te botando